Fala pessoal, vamos então para a terceira parte da história do jiu-jitsu brasileiro. A gente está contando ainda o que aconteceu antes de chegar aqui na história do jiu-jitsu japonês até chegar aqui e se transformar. Deixa eu só agradecer aí meu patrocinador a Spider Coreia e também a Escola de MMA Digital. Então a gente terminou falando lá do desafio que a Kodokan sofreu de um cara chamado Mataemon Tanabe. Então eu pesquisei aqui o Mataemon Tanabe, ele é a quarta geração de mestres de um estilo pequeno chamado Fusenhill. O fundador do estilo ensinou seu avô, que aí ensinou o pai dele e aos nove anos o Mataemon começou a treinar com o pai. Já na adolescência, por volta de 14 anos, ele começa a viajar com o pai e participar de competições e desafios. O Fusenhill era um estilo baseado em técnicas de torção, mão de vaca, tipo de um Aikido, assim, né? E parece que a luta de chão não era o foco do treinamento do Fusenhill. Mas o Tanabe, ele colocou ênfase nesse tipo de treinamento. Ele mesmo começou a dar ênfase no treino de chão. E é bastante provável também, a gente acredita, que ele praticava bastante randori, o treino de luta, o rola lá, o sparring, como a Kodokan fazia. O Tanabe, ele falava que o jiu-jitsu dele era muito mais resultado dos desafios que ele participou do que o que ele aprendeu com os professores dele. Como ele participou de muitas lutas, muitos desafios, ele acreditava que isso que fez ele desenvolver o jiu-jitsu dele. E aí, em 1891, ele muda para Tóquio e se torna instrutor do Departamento de Polícia Metropolitana. Lá em Tóquio, ele desafia um outro instrutor, um colega dele de trabalho, que era da Kodokan, que chamava Tokisaburu Tobari, para uma luta. O Tobari, ele era um ex-praticante de Tenjin Shinyo Ryu Jiu-jitsu, que foi, como eu falei anteriormente, em uma das artes marciais, um dos estilos de jiu-jitsu que o Jiu-Goro Kano aprendeu. E aí, ele muda para Kodokan e, nessa época, ele é terceiro dan de judô Kodokan. E, quando ele começa a lutar, o Tanabe vence ele no chão por estrangulamento. E o Tobari não se conforma. Ele desafiou o Tanabe mais duas vezes e perde as duas vezes. Então, ele perdeu três vezes para o Tanabe. E tem uma coisa que não está muito clara, é se foi só o Tanabe que desafiou a Kodokan ou se houve um desafio entre as escolas, a Fusen Ryu e o judô Kodokan. Aí, em 1892 até 1895, o Tanabe desafia vários lutadores da Kodokan e vence todas as vezes. Parece até ter uma história que ele até desafiou o Jiu-Goro Kano, mas não teve resposta. E, até o fim da carreira dele, ele ainda ia lutar várias vezes com representantes do judô. E, pelo que eu pesquisei, é que ele perdeu só duas vezes. Ele venceu quase todas as vezes. E por que ele era tão eficiente, que a Kodokan estava vencendo tudo? Porque ele fazia uma coisa que o pessoal da Kodokan não estava acostumado. Ele começava a luta, ele levava a luta rápido para o solo. E aí, ele usava lá no chão técnicas que os lutadores, como eu falei, não estavam muito familiarizados. Os lutadores da Kodokan. Ele era bom em pé também, de queda e tal. Mas, o que ele fazia muito, quando ele não estava conseguindo derrubar, ele usava muito queda de sacrifício, tipo um balão, esse tipo de coisa. E aí, se a queda não funcionasse, ele já estava no chão, ali na zona de conforto dele. E tem até relatos, que algumas vezes ele simplesmente sentava no chão e começava a lutar. E uma curiosidade interessante é que ele, às vezes, usava esse balão, e quando não conseguia levar, não conseguia derrubar, dar o balão, ele já entrava numa chave de calcanhar e finalizava, que era uma coisa válida no jiu-jitsu, no judô naquela época. E aí, lógico que ele ficou um mestre muito respeitado, né? E ele foi chamado para fazer parte de uma organização chamada Dai Nippon Botu Kokai, que seria uma tradução livre aí, a grande casa das excelências marciais. Essa organização começou em 1895, em Kyoto, e ela visava promover as artes japonesas. E ele foi um dos 20 mestres escolhidos para desenvolver o jiu-jitsu. E aí, por volta dessa época, ele também, isso é importante, ele começa a treinar numa escola de um cara chamado Yataru Randa, um mestre que tinha um dojo que se chamava Randa Dojo, em Osaka. Lá, ele acaba treinando e conhecendo vários parceiros de treino, como o Yukio Tani, o Taro Miyake, o Sadakazu, o Enishi. E esses caras são muito importantes aí, quem quiser pesquisar mais, é muito interessante a história deles. Eles acabam viajando pelo mundo, desafiando outros lutadores, ensinando e divulgando jiu-jitsu na Europa, nos Estados Unidos, e trazendo muito essa parte da luta de chão, né? E no Randa Dojo, a gente acredita que eles treinavam muito Neuasa, que é a luta de chão. Por que isso? Porque eles estavam focados em fazer esses desafios contra as outras escolas. E a maioria das escolas não estava tão adaptada, não tinha tanto treinamento em luta de chão quanto eles. Então, eles focavam muito o treino em luta de chão e desenvolveram muito essa parte. O Yataru Randa, esse mestre, ele era um mestre de Tenjin Shinyo Ryu, Jujutsu, e também de Daito Ryu. Mas ele sempre treinava outros estilos, como o Sekiguchi Ryu, Yoshin Ryu e Takenoushi Ryu. Pelo que eu pesquisei aqui, eles treinavam também outros estilos, tá? E aí, depois de tudo isso, né? Obviamente, as lutas do Tanabe, elas abriram os olhos da Kodokan e do Jigoro Kano para a importância de entender e estudar a luta de chão, Neuasa, que até então não era tão, não tinha muito, o judô não era tão focado nisso, a Kodokan, né? E o Jigoro Kano, ele entende isso, né? Ele é um cara bastante humilde, e ele começa a implementar isso no currículo da Kodokan. Inclusive, ele, como um bom líder, ele convida vários lutadores de Jujutsu, conhecedores de luta de chão, para ensinar na Kodokan. Eu vi uma história até que acredita-se que ele convidou até o Mataemon Tanabe várias vezes para ensinar na Kodokan, mas que o Tanabe não aceitou, apesar de ter vários amigos do judô e ter treinado muito com eles, e esses caras acabaram trazendo técnicas deles, mas dizem que ele não aceitou ensinar lá, mas isso não está muito claro. E aí, nessa época aí, final do século XX, final de 1800, teve um boom da luta de chão no judô, a luta de chão explodiu pela eficiência e por ser uma novidade e tal. E enquanto estava acontecendo isso, um cara que vai ser fundamental para a história do Jujutsu brasileiro começa a treinar na Kodokan e está vendo tudo isso. Esse cara é o Mitsui Maeda, que depois viria a ser conhecido como Kondikoma, mas isso é uma história para o próximo capítulo. Tá bom? Valeu, pessoal! Tchau!